A CIDADE NO BRASIL Uma coisa que me impressionou muito foi o som. Acho que o de som gringo, né? No bom sentido, assim, de somentos bem gravados, bem mixados, bem masterizados. E isso faz você querer ouvir mais música, né? Você ouvir música bem, né? Pra quando você tem uma ligação com a música. E daí foi embora, né? Com o Minas, é um disco... Furei de tanto ouvir algumas faixas, junto com o Falso Brilhante da Elisa. É um disco que tem várias faixas que eu gastei. Quando vocês me chamaram, na verdade, de cara, eu lembrava desse nome, mas não lembrava que música era essa. E quando eu fui pesquisar, vi, pô, essa música maravilhosa já tá no meu coração e na minha memória. É um samba de maracatu, né? Louvando essa manifestação maravilhosa e que é uma marca tão forte da nobreza da negritude, né? É bem bonito de ver. Eu já tive a oportunidade de ver o maracatu várias vezes de perto. Hoje em dia, todo mundo vai pro Carnaval do Recife todo ano. Mas naquele tempo era realmente uma pérola revelada. Dentro das alas, nações em festa Reis e rainhas cantam Ninguém se cala Louvando as glórias que a história contou Marinheiros, capitães, negros, sobas Reis e rainhas cantam Dentro das alas, nações em festa Reis e rainhas cantam Ninguém se cala Louvando as glórias que a história contou Dentro das alas, nações em festa Reis e rainhas cantam Ninguém se cala Louvando as glórias que a história contou Traz aqui Maracatu, nossa escola Do Recife nós trazemos com alma A nação Maracatu, nosso tema geral Vem do negro essa festa de reis Lá 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 L Back ato, nosso tema geral Vem do negro essa festa de reis 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto